Entre 2010 e 2019, os astrofísicos descobriram mais na imensidão do universo do que nunca antes. Muitas descobertas já previstas por Albert Einstein são consideradas sensacionais. Estamos no início da era de ouro da astronomia. Isso é que afirmam alguns cientistas e pesquisadores. Se você gostaria de deixar a Terra conosco em direção aos pontos mais distantes do Cosmo, deixe seu like, inscreva-se no SimplesPace e aguarde por mais vídeos incríveis. Vamos começar a jornada! Estranhos ecos cósmicos do universo Podem haver ecos saltando pelo espaço transportando informações? A luz mais antiga do universo abrange mais de 13 bilhões de anos. Os fótons desta luz são originários da época do Big Bang. O plasma criado por esse Big Bang esfriou e tornou-se transparente. Os fótons dessa época de fato carregam informações do estado do universo primitivo, mas se tornam cada vez mais fracos. Atualmente, formam um fundo cósmico de micro-ondas. Um mar de baixa radiação penetrando no universo. Uma equipe de pesquisadores montou um teste a fim de descobrir como essa informação poderia ser transportada. Os cientistas imaginaram alguém enviando uma mensagem ao futuro, através de uma série de ecos do universo primitivo. Para isso, esse mensageiro primitivo usou a decodificação de uma banda de 0 a 1. Esses ecos viajam mais devagar que a luz sem desaparecer, sendo assim capazes de transportar mais informação que fótons por longas distâncias. A equipe de pesquisadores de Martin Martinez queria provar como um ser inteligente pode usar esse fenômeno para transmitir muito mais informações do que um sinal de rádio. A probabilidade de tal contato por extraterrestres inteligentes do passado é evidentemente baixa, mas a ideia de procurar esses ecos desta maneira pode ser válida para os cosmologistas. Sinais de fundo do universo primitivo também são espalhados por esse eco. É importante descobrir a forma exata que os ecos assumirão. O outro grande desafio é construir receptores que possam captar os ecos. A Vlob, da Universidade de Harvard, diz que é uma ideia interessante, mas ainda muito teórica. Os pesquisadores e autores teriam que dar exemplos concretos de suas observações. 13 buracos negros avistados vagando não muito longe da Terra Astrônomos identificaram 13 buracos negros supermassivos errantes em galáxias anãs do universo. No momento, muitos desses astrônomos falam sobre a descoberta de mais monstros errantes. Em um artigo publicado no The Astrophysical Journal, Amy Rains, da Universidade Estadual de Montana, e colaboradores do Observatório Nacional de Radioastronomia dos Estados Unidos, deram detalhes. Esses buracos negros estariam a menos de 1 bilhão de anos-luz da Terra. Foram descobertos em galáxias 100 vezes mais massivas que nossa Via Láctea. Estão entre os menores buracos negros conhecidos. Sua massa média é de cerca de 400 mil vezes a de nosso Sol. Segundo Rains, metade desses 13 buracos negros não está localizada ao centro da galáxia como de costume. De acordo com simulações de computador, essas galáxias se fundiram a outras no início, e 50% dos buracos negros migrarão para a periferia de suas galáxias. O que significa canibalismo galáctico? Em 2003, os renomados astrônomos Puragra Guhatakurta da UCSC e David Heitzel da UCLA obtiveram novas ideias de um processo conhecido como canibalismo galáctico. Descobriram grandes galáxias espirais que cresceram devorando galáxias satélites menores. A prova estava em uma trilha tênue de estrelas na galáxia vizinha Andrômeda. Essas estrelas provavelmente são um enorme rastro de destroços, remanescente de uma fusão antiga de Andrômeda a uma outra galáxia menor. Este processo, no qual uma grande galáxia se funde a uma galáxia próxima, pela interação gravitacional formando uma galáxia maior, é chamado de canibalismo galáctico. Algumas galáxias puderam ser observadas durante diferentes fases do processo de fusão. Pareciam estar em processo de canibalização. Mas esta não é uma colisão na qual as galáxias retém a maior parte de sua forma original. Todos esses processos estão alinhados com os mais recentes modelos de galáxias de astrônomos e agências espaciais como a NASA. Supõe-se que as galáxias crescem ao pegar mini-ralos de matéria escura em seus arredores e galáxias anãs, que ao chegarem muito perto dos enormes ralos da chamada galáxia hospedeira, podem ser dilaceradas pelas forças gravitacionais, deixando esses rastros estelares. São as relíquias e principal evidência do evento que acredita se existirem hoje além dos limites entre a Via Láctea e a pequena e a grande nuvem de Magalhães. A evidência é baseada em fluxos de hidrogênio atraídos gravitacionalmente dessas galáxias anãs para a Via Láctea. Uma colisão, um dia possível, de nossa galáxia com a vizinha Andrômeda poderia ter consequências catastróficas. Um buraco negro expulsou uma estrela da Via Láctea A estrela recentemente descoberta S5-HVS1 localiza-se atualmente a cerca de 29 mil anos-luz da nossa Terra. A estrela disparou do centro de nossa galáxia a uma velocidade ofuscante de 6,5 milhões de quilômetros por hora. Atualmente, atravessa a constelação Grow, ou Crane, no céu do sul e se dirige para as profundezas do espaço. A equipe de astrônomos liderada por Tim Lee dos observatórios Carnegie usou um telescópio da Austrália para o estudo, que ficou conhecido como Pesquisa Espectroscópica de Fluxo Estelar do Sul, S5. A estrela tem cerca de duas vezes a massa do nosso Sol e dez vezes mais brilho. Os astrônomos rastrearam a estrela voltando a seu centro galáctico, lar do buraco negro Sagitário A, um monstro gravitacional com massa de 4 milhões de sóis. Acredita-se que a estrela, que escapou do buraco negro, já foi parte de um sistema estelar binário. Quando o sistema chegou muito perto do buraco negro, uma estrela caiu e outra foi arremessada em alta velocidade. A dança gravitacional aconteceu há 5 milhões de anos e a estrela terá deixado a Via Láctea completamente em 100 milhões de anos, dizem a doutora Mir e sua equipe. A estrela é dez vezes mais rápida que a maioria das estrelas, alcançando mais de mil quilômetros por segundo. Matéria escura Quase 100 anos atrás, surgiram os primeiros indícios da existência de matéria escura. O astrônomo suíço Fritz Wick estudou os movimentos das galáxias no aglomerado de galáxias Coma, mas os movimentos eram muito rápidos. Matérias visíveis como poeira, gás e estrelas não podiam se manter com sua gravidade no aglomerado, fenômeno explicado pela suposição de que existem grandes quantidades de massas invisíveis que devem ser responsáveis pela coesão entre os corpos celestes. A massa no aglomerado de galáxias de uma galáxia distante produz a distorção da luz em primeiro plano. A distribuição dessa massa pode ser determinada a partir da distorção. Há uma diferença entre massa determinada e matéria observada, lentes gravitacionais. A existência de matéria escura ainda não foi comprovada. Aparentemente, a matéria escura só é revelada por meio de sua própria integração gravitacional com a matéria convencional. A dinâmica dos aglomerados de galáxias, juntamente com o efeito de lente gravitacional, não pode ser explicada apenas pela matéria visível, se as leis conhecidas da gravidade forem aplicadas. O maior buraco negro no universo O maior buraco negro já descoberto e mensurado tem tamanho de cerca de 66% de todas as estrelas da Via Láctea, 40 bilhões de vezes a massa de nosso Sol. Fica na galáxia elíptica Home 15A. A galáxia supermassiva foi formada de ao menos oito galáxias menores em colisão. Fica no centro do aglomerado Abel 85. Um modelo foi criado com o retrato das estrelas que estão na órbita de Home 15A, em torno do buraco negro. Com o modelo, os cientistas calcularam a massa do buraco negro e publicaram no Astrophysical Journal a partícula de Deus, bóson de Higgs. Em 2013, Robert Braut, François Englert e Peter Higgs receberam o Prêmio Nobel de Física. Em 1964, eles anunciaram um princípio completamente novo, o mecanismo de Higgs, destinado a explicar a massa das partículas elementares. A descoberta de uma nova partícula em junho de 2012 confirmou a ideia e completou o modelo Padrão de Física de Partículas, no qual toda a matéria visível no universo é atribuída a apenas 12 partículas elementares, o primeiro pilar do modelo. Três forças compõem o segundo pilar, a eletromagnética, a forte e a fraca, que também são transmitidas por partículas. O que significa que há partículas na matéria e também nas forças. Os portadores de força têm um impulso angular intrínseco de valor 1, as partículas de matéria de metade desse valor. Assim, todas as partículas de matéria e suas interações podem ser medidas precisamente com aceleradores de partículas. No entanto, o importante terceiro pilar foi descoberto depois de muito tempo, a partícula bóson de Higgs. Higgs e seus dois colegas redefiniram a propriedade da massa. Para isso, nomearam um campo que preenche todo o espaço, campo de Higgs. Todas as partículas elementares afetadas pela massa são desaceleradas até certo ponto ao interagir com esse campo. A massa aparente aumenta quanto mais fortes são acopladas ao campo. Após resultados decisivos, o campo de Higgs deve ser vinculado à recém-descoberta partícula bóson de Higgs. O espaço que conhecemos hoje é várias bilhões de vezes maior do que no nascimento do universo. E quanto mais se expande, a pesquisa dos astrofísicos se tornará cada vez mais extensa. No futuro, uma nova geração de pesquisadores e tecnologias descobrirá muitos mais mistérios na vastidão do universo, levantando questões completamente novas. Se você gostaria de dividir suas ideias sobre esse tema, deixe um comentário, por favor. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho